Suplementar a fisetina não vai impedir que ninguém tenha Alzheimer, mas exercício físico provavelmente vai. Em determinados princípios que amplificam a inteligência humana. Princípios assim, regras que as pessoas podem aprender. Isso vale, por exemplo, a lei de Pareto. Quais são os 20% das coisas que te dão 80% dos resultados? O exercício está dentro da lei de Pareto. São aquelas poucas mudanças que uma pessoa faz na vida dela que vão ter um profundo impacto muito maior que as outras. Então, vamos lá. Você deixar de comer peixe por conta do mercúrio não é uma coisa que vai te dar nenhum impacto positivo. Pode até te dar um impacto negativo. Porque você vai ter menos ômega 3. Ômega 3 é uma coisa que ajuda a prevenir Alzheimer, ajuda com o TDAH. Mas vamos começar com exercício físico. O que o exercício físico faz? Para melhorar a qualidade do cérebro, para melhorar o funcionamento do cérebro e para proteger o cérebro. Faz um monte de coisa. Então, quando você contrai o músculo, quando você faz exercício físico, o seu músculo libera. O músculo também é um órgão imunológico. Ele libera interleucina 6. Exatamente. Só que interleucina 6 é uma citocina inflamatória, mas é uma citocina inflamatória de baixa duração. A interleucina 6 estimula a liberação de citocinas anti-inflamatórias muito mais poderosas como interleucina 10. Isso contribui para o efeito anti-inflamatório do exercício físico, de qualquer exercício físico. Então, as pessoas podem escolher. Musculação, aeróbico, vai liberar a interleucina 6. Não tem aquela história. Ah, não gosto disso. Então, faz o que gosta. Você primeiro faz o que gosta. Depois que você estuda, você começa a fazer o que é melhor para você. O que é melhor para o organismo. Então, vamos lá. Mas primeiro você faz o que gosta, porque você já vai ter muito mais benefício que não fazer nada. Se mexer é muito melhor do que ficar parado. Com certeza. Fazer demais também não é bom. Depois a gente chega lá. Mais benefícios do exercício. Quando você está fazendo exercício, quando você está fazendo musculação, você está aumentando a sua massa muscular e melhorando a sua sensibilidade à insulina. Melhorando a sensibilidade à insulina, você também lida com a ajuda a controlar a sua glicemia, o que impede a glicação no cérebro e acaba tendo efeitos positivos, porque a gente sabe que a doença de Alzheimer é, em muitos casos também, não em todos, por uma resistência insulínica aumentada cerebral. Mesmo que não seja, se tiver uma resistência insulínica, piora. Piora. Vai piorar. Exato. E para o TDAH, a gente sabe que um TDAH, se ele tiver um bom controle de glicemia pelo exercício, entre outros benefícios, ele vai ter também uma melhora. Então, a gente tem essa questão. O exercício aeróbico é fantástico, né? O problema do exercício aeróbico é mais difícil de estudar, porque você simplesmente tem 20 formas de fazer exercício aeróbico. Muito menos padronizável do que você estudar uma musculação que você consegue passar para todo mundo e reproduzir séries de supino com 55 quilos, 10 repetições, entendeu? Mas quando você está fazendo treino aeróbico, olha que bonito. Você não está treinando só o seu pulmão, o seu músculo, você está treinando o seu endotélio vascular. Quando você faz exercício aeróbico, o teu vaso sanguíneo é obrigado a se autorregular. E você está estressando o vaso sanguíneo. O exercício aeróbico, se ele for intenso, então, ele tem forças de exalamento do sangue que podem, inclusive, eliminar células metastáticas. E o exercício aeróbico, quando ele está em um determinado nível de potência, de intensidade, por exemplo, entre 70% e 85% da frequência cardíaca permitida, o exercício aeróbico intervalado de alta intensidade, ele vai gerar benefícios cognitivos muito significativos, porque ele vai reforçar a barreira hematoencefálica. A gente sabe que quebra da barreira hematoencefálica ocorre muito precocemente na doença de Alzheimer. E não é só isso, não. Quando você começa a fazer um exercício muito intenso, você começa a produzir muito lactato. O lactato foi por muito tempo visto como uma toxina que gera dor, que gera câimbra. Gera as dores, exatamente. Mas, na verdade, não é isso. Você tem uma espécie de acoplamento entre diversos tecidos e vasos sanguíneos. Então, você tem um acoplamento músculo-vascular e você tem um acoplamento neurovascular. E o lactato faz parte disso. Quando você tem uma... Você tem a acidose lática, na verdade, a acidose está estimulando receptores de dor para mostrar que tem algum problema. E o lactato está ajudando a dilatar aqueles vasos sanguíneos para chegar sangue lá e para resolver o problema. O lactato está indo até o férebro também. Então, ele é um sinalizador. Ele é um sinalizador. Quando você está em um exercício muito intenso, o teu cérebro também começa a perder oxigênio. Você começa a ter glicólise lá. Você começa a usar glicose de forma acelerada. O que começa a acontecer? Acidose lática. O lactato vai para o neurônio e entra como se fosse um corpo cetônico estimulando o neurônio. Só que ele faz mais que isso. O lactato estimula a neuroplasticidade, faz o Tico falar com o Teco. E o lactato faz muito mais do que isso. O lactato estimula a própria vascularização cerebral. A dieta cetogênica se beneficia do fato de a gente ter receptores na barreira hematocefálica que transportam corpos cetônicos para ser usados por uma forma de energia eficiente pelo neurônio. Só que quando você produz o lactato no exercício físico, o lactato também é transportado para dentro do cérebro pela mesma substância pelo mesmo carregador que é chamado MCT que transforma o corpo cetônico e vai induzir neuroplasticidade. Seja de bicicleta, seja o spinning, seja a corrida, seja a esteira, seja a dança, ele vai ter uma ativação de lactato que vai dar dorzinha, mas essa dorzinha está dando neuroplasticidade. Não necessariamente. Um exercício de baixa intensidade, vamos lá, a gente pode dividir por intensidade. Se você faz um exercício de muito baixa intensidade, vamos dizer zona 1, entre 50% e 60%, esse exercício não produz acidose lática. Ele vai produzir... Não, intenso, aeróbico intenso. Exato. Se você vai aumentando o nível de intensidade, você começa a suplantar a capacidade da mitocôndria usar o oxigênio. O que você suplanta a capacidade da mitocôndria usar o oxigênio, ela é obrigada a se valer... A creatina já acabou há muito tempo, ela é obrigada a se valer da glicose, no que ela consome a glicose, ela produz o lactato. Então, vamos dizer que... O ideal seria uma faixa de frequência cardíaca... É aproximado o cálculo, né? Mas é uma faixa entre... Se subtrai de 220 a sua idade, você consegue saber mais ou menos. A sua frequência cardíaca máxima, óbvio que isso é altamente variável, tem outras fórmulas mais precisas. E numa faixa entre 70% e 85%, você tem uma produção maior de ácido lático. Resumindo os benefícios, vamos lá. Você tem ação anti-inflamatória, você tem o treino da barreira hematocefálica, você tem a indução de hipóxia neuronal em determinadas áreas metabolicamente mais ativas. Essa hipóxia neuronal vai levar a aumento de lactato, que leva a aumento de neuroplasticidade. Então, acho que exercício é o primeiro... Exercício pra você é além... É além. É o princípio. É o básico. A gente vive num mundo onde a gente fala na internet, a pessoa, mas tem que ter dinheiro pra isso. Não. Pra exercício físico, não precisa. Não precisa. Não precisa ter dinheiro. Você pode correr na pracinha, você pode utilizar o... Você pode fazer exercício em casa, sozinho. Exato. Pode fazer várias formas de exercício. E com poucas coisinhas. Pra quem mora no Rio, tem peso lá no... Pesinho, uma cordinha. Não, mas você pode ter em casa aquilo. Você pode correr. Aqueles elascos. Pode nadar. Exatamente. Que já ajuda a potencializar. Exato. Não é desculpa. Exercício é a primeira causa modificável que dá um retorno dentro da lei de Pareto. São aquelas poucas coisas que dão quase todo o retorno que a pessoa tem. Lei de Pareto. E a alimentação também. Por exemplo, suplementar a fisetina não vai impedir que ninguém tenha Alzheimer, mas exercício físico provavelmente vai. Exatamente. Não é desculpa. Não é desculpa. Uma desculpa. Uma dasculpa. E a música。 Isso é uma dasculpa. Uma dasculpa. Tchau.